Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. No começo do século XX, um grande médico, que era europeu, mas que havia já há muito tempo morando, residindo na América do Norte, começou a fazer experiências psiquiátricas no seu consultório, que vai se desdobrar mais tarde em experiências científicas que transcenderiam o próprio consultório, para constatar o fato, até então, novo, original, pelo menos, para sua formação de médico, para os seus conhecimentos acadêmicos, para a estrutura filosófica, existencial, a sua perspectiva de vida, na qual não cabiam aquelas ideias. O Dr. Karl Eichlund, psiquiatra de Chicago, depois de peregrinar, diante de fenômenos insólitos que ele não conseguia compreender, a começar, por um paciente psicótico que ele havia atendido no seu consultório, e depois de prescrever a orientação médica, a medicação, a orientação terapêutica, então, apresentada pela psiquiatria tradicional, ele percebe que, após deixar o recinto do local de trabalho, onde ele mourejava, ele se levanta, sai da sua sala, e ao passar pela sala de recepção, a sua secretária particular, encontrava-se com um distúrbio de comportamento, com uma alteração comportamental de tal forma, que ao parar para examiná-la, para observar o discurso que ela estava tendo, estranho, aliás, ele percebe que aqueles sintomas psicóticos profundos que estavam martirizando o paciente, de então, parecia, por um passe de mágica, haver sido transmitido à sua, então, funcionária do seu consultório. Diante dessa situação estranha e insólita, Carl Whiteland vai começar a dialogar com ela, e depois de algumas orientações dentro da sua formação acadêmica, depois de tentar encaminhar aquele caso para uma orientação psicoterapêutica, ele percebe que a secretária subitamente muda de estado alterado de consciência para o estado habitual, convencional. E ele se surpreende, então, torna-se surpreso diante daquela ocorrência, e logo depois, ele percebe que esses fenômenos começariam a se repetir em determinado período, quando ele fazia experiências em laboratório de fisiologia de anatomia patológica, depois de uma dissecação de cadáver e de avaliação de determinadas peças cadavéricas com alguns dos seus alunos, o professor que era também, voltando para a sua casa, ele percebe que o estado inabitual de consciência alterada havia também vitimado a sua própria esposa, que se encontrava em uma alteração de tal forma psíquica, que chamou-lhe a atenção, de tal forma que ele aborda a sua mulher, a sua senhora, nas seguintes considerações. Porque quando ele adentra-se no recinto doméstico, na sua residência, ele percebe que a sua senhora estava em uma situação inabitual, num discurso estranho, dizendo mais ou menos assim para ele, por que o senhor me machucou tanto? Por que o senhor teve o atrevimento em me cortar? E ele percebe que estava diante de informações que ele havia prestado recentemente no laboratório de anatomia patológica, diante dos seus alunos, quando dissecou determinado cadáver. Percebe, então, que aquela personalidade intrusa, aquela personalidade do subconsciente, talvez, da sua mulher, segundo a teoria freudiana ou psiquiátrica convencional, havia invadido e emergido na consciência, de tal forma que chamava-lhe a atenção, de tal maneira que ele, agora, diante daqueles fatos insólitos, daqueles fenômenos estranhos, daquelas situações inabituais, Carl Eichlund se encontrava em uma situação heterodoxa, em uma situação algo inabitual. Porquanto, ela, a sua mulher, falava de informações que haviam se dado a quilômetros de distância, cujo conteúdo não havia possibilidade de nenhum tipo de análise convencional de informação habitual. E, diante dessa situação, suspeita dessa situação algo inabitual, ele, então, parou, olhou para sua esposa, tratava-se, portanto, de uma alteração psíquica relacionada com aquele cadáver, como eu começo a dizer. Ora bem, se o seu corpo foi lá cortado, e você está aqui conversando comigo, não haveria nenhuma necessidade, olhem para cá, olhem para cá. Eu sugiro aos trabalhadores que depois voltem com ela, porque não está tendo nada, não está acontecendo nada, apenas numa situação de exaltação emocional, e depois ela volte para o recinto. Olhem para cá e esqueçam. Então, nós estamos diante dessa alteração, desse estado alterado em consciência, onde, em determinado momento, ele aborda aquela esposa sua que ele conhecia, cujo comportamento era familiar, e que agora estava totalmente alterado, totalmente distorcido nas suas percepções, e começa a dizer, ora bem, se o seu cadáver estava lá sendo cortado, e você está aqui, é que vale dizer que você não precisa dele mais, porque ele se encontra já alterado, completamente distorcido, e você está aqui falando comigo. Através dessa argumentação lógica, dessa argumentação racional, uma vez que não tinha estrutura religiosa nenhuma, Karl Eichlund começa a fazer experiências, investigações, na área da filosofia, da religião, para tentar ter um suporte, a fim de dar conta, da sua secretária, da sua esposa, que em estado alterado em consciência, parecia desenvolver uma sensibilidade acentuada, dando-lhe informações novas, que até então, eram totalmente desconhecidas, pela psiquiatria tradicional. Essas colocações, essas alterações, e essas informações, chamaram-lhe tanta atenção, que mais tarde, anos depois, por volta de 1925, ele publica uma obra, a qual dá o nome de 30 anos, entre os mortos. nesta obra, ele, ela mora e apresenta, o seu trabalho de 30 anos, de pesquisa, diante daquele fenômeno, e depois de cogitar, uma série de hipóteses, uma série de possibilidades, diante daquele fenômeno, depois de excluir, uma série de possibilidades, ele advoga a causa, de seres de outra dimensão, que deveriam entrar, estar interferindo, psiquicamente, nos chamados vivos, nos indivíduos objetivos, nos indivíduos materiais, causando distúrbio de comportamento, conflitos emocionais, transtornos neuróticos, quando não, transtornos psicóticos, e estados avançados, de essa desofrenia, não convencional. O trabalho de Karl Eichlund, é a primeira obra científica, ou pelo menos, de um cientista, a respeito do assunto, fora dos meios, espiritualistas, religiosos, abrindo espaço, para interrogações variadas. Na mesma época, um pouco depois, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na faculdade de medicina, no Rio de Janeiro, apresentou uma obra, chamada, A Loucura, Sob o Novo Prisma. E Bezerra de Menezes, diante dos seus colegas médicos, vai dizer, que os treinadores psicóticos, teriam duas causas, causas endógenas, a hereditariedade, ainda o termo genética, não era tão conhecido, as questões subjetivas, do estresse, das tensões, da ansiedade que cada um alimenta, psicossociais, emocionais, e os estímulos do ambiente, os fatores exógenos, de fora, que seriam o estresse de fora, as influências familiares, as influências da educação, os estímulos psicossociais, financeiros, os estímulos do desemprego, e assim por diante, que gerariam, estados de paroxismos, estados, de alteração psíquica, muito séria, muito grave, a ponto de destrambelhar, o aparelho psíquico, e mais tarde, o sistema nervoso central. Essas informações, chamaram a atenção, dos colegas médicos, e ele vai dizer, que há uma terceira causa, dos fatores endógenos, de um lado, exógenos, de outro, que há, a qual ele chamava, de influência psíquica, de séries de outra dimensão, que estariam, às vezes, azucrinando as criaturas, mas que em um, ou em outro caso, a causa, seria ainda mais profunda, que ele vai analisar, ao longo, dessa obra. Mais tarde, a partir da década, de 50 e 60, o Dr. Stanislav Grof, psiquiatra, tchecoslovaco, que havia se transferido, de praga, para os Estados Unidos, e feito pesquisas notáveis, na área da esquizofrenia, a maior autoridade, em esquizofrenia, no mundo, no planeta, porque tinha mais de 40 anos, investigando, no sanatório psiquiátrico, esse transtorno psíquico, muito sério, e depois, de utilizar, ácido lisérgico, o LSD, porque era permitido, na época, em doses terapêuticas, para tentar, investigar, a causa da esquizofrenia, e mais tarde, quando foi proibido, após, toda a década, de 60, utilizando, experiências, de respiração acelerada, de respiração, que era chamada, respiração taoísta, e depois, ele utiliza, toda uma técnica, a qual ele mesmo, dá um nome específico, ele, vai abrir espaço, para tentar, produzir, de uma maneira natural, sem a droga, sem o LSD, os mesmos estados, alterados de consciência, é ele, quem vai, colaborar, para, a divisão, na área da psicologia, da psiquiatria, de estados, de consciência alterada, e estados alterados, de consciência, de um lado, o estado de consciência alterada, sendo fenômenos, psicopatológicos, psicóticos, e de outro lado, estados alterados, de consciência, que não seriam, necessariamente, psicopatológicos, ele, ele vai ser, um dos pioneiros, considerado, talvez, por muitos, o pai, da psicologia, transpessoal, e ele, depois, de advogar a causa, da palingenesia, termo grego, antigo, de reencarnação, ou metem somatose, diferente de metempsicose, a doutrina, evolucionista, dos múltiplos, renascimentos corporais, Groff, vai mais tarde, perceber, que, ao lado, dos fatores, orgânicos, físicos, mentais, psíquicos, ao lado, dos fatores de infecção, como é o caso, de algumas substâncias químicas, do traumatismo craniano, que, às vezes, geraria loucura, em algumas pessoas, ou de sequerras, de determinadas doenças, como a sífilis, que levaria o indivíduo à loucura, em alguns casos, ou outras doenças, como o cólera, e assim por diante, que, alguns, enfermam, de maneira muito grave, e acabam surtando, psiquicamente, ao lado, desses fatores, haveria também, um fator, de natureza espiritual, a qual ele também advoga a causa, chamando de personalidade parasitária, ou personalidade parasita, onde seres de outra dimensão, estariam influenciando, psiquicamente, com as suas vontades, do psiquismo, no mundo mental, muito complexo, do ser humano. Essas experiências de Groff, desdobrariam uma série de investigações, na área das ciências transpessoais, da psicologia, da psiquiatria, da endocrinologia, da medicina transpessoal, ainda, fazendo os seus primórdios, as suas primeiras pegadas, mas abrindo espaço, para uma série de investigadores, que vai culminar, mais tarde, na Organização Mundial da Saúde, quando estabelece, inclusive, um diagnóstico médico, o F44.3, Estado de Transe e Possessão, hoje reconhecido, pela Organização Mundial da Saúde. A nobre entidade, não necessariamente, reconhece a influência espiritual, de maneira consensual, não é uma afirmação, uma aceitação da medicina, que existe, a espiritualidade, mas é a consideração, do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, que há estados de transe, que não são psicopatológicos, que eles chamam de transes culturais, quando esses transes acontecem, em determinadas instituições religiosas, sejam nas manifestações, nos centros espíritas, do candomblé, da umbanda, do quimbanda, das religiões de matrizes africanas, e outras, e em que o indivíduo entraria em estado de possessão de transe, em estados alterados de consciência, que, para eles, é um fenômeno cultural, mas não necessariamente patológico, embora a ciência médica, com essa colocação, não está necessariamente assumindo que reconhece a influência espiritual, já é o passo avançado para dizer que há fenômenos que não são necessariamente alucinatórios, de delírios, não convencionais, mas não necessariamente patológicos, senão paranormais. Essas experiências, naturalmente, receberam a grande colaboração, não superada, antes do Carl Eklund, antes de toda a saga desses investigadores, do próprio Allan Kardec. Porque foi Allan Kardec quem deu a notável consideração a essa temática, entre tantas, o livro dos médiuns, é considerado o maior tratado de paranormalidade humana, até hoje, o maior compêndio de parapsicologia, de metapsíquica, até hoje, não superado. Mesmo depois de Allan Kardec, quase ao lado da época dele, encontramos os célebres pais da ciência psíquica da época, Jean-Martin Charcot, examinando a histeria, através da hipnose, Sigmund Freud e outros, Richer, que tentavam também entender as problemáticas da histeria, os estados de esteropatas, as personalidades múltiplas, barrando-se, em alguns momentos, obstaculizando-se nas investigações, por causa de fenômenos estranhos que ele não conseguiu explicar. Em uma célebre reunião com o doutor Panas, Jean-Martin Charcot e o outro amigo, a célebre histérica que ele tanto examinava, anotava a alcina que entrava em transe histérico só de ele olhar, porque já estava tão condicionado do seu psiquismo, Jean-Martin, em relação a ela, que ao olhar para ela, ela entrava em transe hipnológico. E em determinado momento, em uma reunião com esses doutores, ela entra em transe, era francesa alalfabeta e começa a falar em grego arcaico, língua, idioma que o doutor Panas conhecia profundamente, mas que teve dificuldade de entender que era um grego antigo, falou de maneira muito erudita, chegou no quadro e começou a falar sobre a ciência médica, inclusive do futuro, de tal forma que espantou as pessoas, porque antes desse fenômeno, as pessoas estavam dizendo muito bem, ela é histérica, assume personalidades variadas, múltiplas do seu psiquismo atormentado, será que a gente poderia fazer uma hipnose com ela, sugerindo a ela assumir uma personalidade famosa, por exemplo, do médico grego galeno? E agora aquela senhora está falando em grego arcaico, de maneira inabitual, e escreveu no quadro algo sobre o sistema nervoso, que ela não tinha nenhuma cultura a respeito do assunto, e depois, ela volta e começa a conversar com as pessoas, e assina em uma passagem, galeno, e volta à consciência habitual. O Dr. Panais pergunta a Jean-Martin Charcot, como é que você explica essa situação? Eles dão muita explicação, de vez em quando acontecem umas coisas dessas aqui, esses fenômenos acontecem, mas não há explicação, não dá para explicar, é claro que não havia para a estrutura de conhecimento deles, porque antes dele, 20 anos antes, infelizmente, eles não se deram o trabalho de conhecer a obra de Allan Kardec, que é 20 anos antes, Allan Kardec já havia publicado o livro dos médios, no qual estão colocadas essas colocações, essas afirmações, e em o livro dos médios, Allan Kardec vai examinar os grandes fenômenos paranormais, fenômenos do inconsciente, que ele não chamava assim, porque não havia o nome ainda, ele chama fenômeno da personalidade do médium, fenômeno do encarnado, o espírito do médium pode se comunicar, fenômeno do inconsciente, mas fenômeno também espiritual, médium único, e no capítulo 23, dessa obra, depois de toda a teoria, passando pelo método, pelos sistemas, pelas explicações variadas do fenômeno, passando pelo primeiro capítulo, há espíritos, passando pelo capítulo 14, cérebro de capítulo 14, quando, no item 159, ele define o conceito da médiumidade, vai mais adiante, e no capítulo 23, ele coloca o título da obsessão, e define o termo novo, para um fenômeno que é muito antigo, prefere o termo obsessão, embora esse fenômeno foi chamado de várias nomenclaturas ao longo da história, da obsessão, e ele começa dizendo que a obsessão é um escolho, é um obstáculo à prática espírita, ou à prática mediúnica, à prática do bom exercício da mediunidade, e tece considerações, conceitua, etimologicamente falando, obsessão é o ato ou efeito de obsedar ou obsidiar, e obsedar ou obsidiar significa constranger, submeter, portanto, na obsessão, estudada por Allan Kardec, nesse capítulo do livro dos médiuns, nós temos uma vontade dominadora, e uma vontade que se deixa dominar, sempre há uma mente que é ativa, e que participa de maneira controladora, para se fixar e se impor, e uma mente que vai ceder no espaço, de maneira passiva, para se deixar controlar, é essa mais ou menos a ideia da obsessão que Kardec estabeleceu, naturalmente divergindo do termo antigo, endemoniado, possuído, possessão, convulsionários, e assim por diante, eles estão merecendo, portanto, outro tipo de fenômeno, no livro dos espíritos, no capítulo da influência dos espíritos em nossas vidas, no item 459, Allan Kardec já havia perguntado, interfere os espíritos em nossas vidas, e as entidades angélicas respondem muito mais do que imaginais, interferimos a tal ponto que muitas vezes somos nós que vos dirigimos ou que vos conduzimos à obsessão, no entanto, antiga. Se nós recuarmos o tempo e contrairmos vários fatos de obsessão narrados pelos historiadores antigos, Pereandro, um dos sete sábios da Grécia, após assassinar de maneira cruel a sua esposa Melissa, a Pontapés, vai sentir a presença da sua esposa vingativa do além que voltava em sonhos causando pesadelo e prometendo vingança a tal ponto de ele ir até a Grécia, no oráculo de Delfos, ali no templo de Apolo, para pedir uma pitonisa a uma sensitiva que ajudasse ele a retirar a presença da sua esposa Melissa, que estava atormentando-lhe o psiquismo e causando surtos e inquietações, insônia na casa Júlia. Encontramos Domício Nero, o imperador psicopata, que depois de assassinar sua mãe de maneira cruel e vingativa, essa mesma gripina que havia conseguido o trono para o filho de maneira cruel também perversa, de lá saindo o ventre de onde havia nascido ele, porque ele se considerava alguém tão especial que queria saber de onde ele havia saído, abrindo o ventre da própria genitora, imaginando-lhe assassinando a sua esposa grávida, também aponta a pés, diz a história que ele acordava periodicamente em surtos, vendo e apontando a gripina hipopéia e otaviana, ameaçando-lhe de tal forma e prometendo vingança, que foi graças a isso que ele, segundo alguns historiadores, tocou fogo em Roma, mais tarde responsabilizando os cristãos e erguendo a casa dourada, aquela instituição ou aquela residência ganhada em ouro, porque na sua esquizofrenia, na sua loucura, ele achava que aquela casa de ouro poderia protegê-lo da presença vingativa da sua mãe e da sua antiga esposa, da sua segunda mulher. Esses fatos notáveis se repetem a Nietzsche. Narra um grande autor que Calígula, após ter morrido anos depois, era visto preso aos despojos materiais ao cadáver e ao lado dele havia uma espécie de algaravia de balbúrdia de várias entidades espirituais que estão retirados do corpo já apodrecidos dos restos mortais uma verdadeira algaravia balbúrdia de espíritos obscenos sensualistas agressivos e cruéis de tal forma que nós sentimos que passavam pelos jardins do seu cemitério onde estava sua sepultura sentiam-se mal na antiga lâmia de tal forma que passavam mal de tal era a maneira a irradiação daquela psicosfera nauseante Nabucodonosor rei da Síria e da Babilônia talvez o homem mais poderoso do seu tempo periodicamente tinha surtos onde ele se acreditava ser um cavalo e ia pastar no jardim suspenso de Semirantes uma das sete maravilhas do mundo antigo ia pastar como se fosse um cavalo comportava-se como se fosse um cavalo e depois periodicamente voltava a lucidez era uma obsessão de zoantropia em que o espírito alterado em formas animais imprimia no ser encarnado aquelas manifestações em que ele em uma auto-hipnose acreditava-se em animal e assim transmitia a sua vítima que estava dominada a Idade Média é rica de fenômenos obsessivos de interferências obsessivas perversas os chamados endemoniados os possessos da igreja e fora da igreja as grandes manifestações que mereceram às vezes a execração da doutrina religiosa alguns dos quais em obsessão divertiam as cortes obscenas da Idade Média reis bispos clérigos casas reais que em alguns momentos divertiam-se como se fossem fenômenos de mistagogos fenômenos especiais que naturalmente eram apresentados em estado de alucinação alterado confundindo-se portanto com a loucura ao longo dos tempos as próprias casas reais não passaram indiferentes a essas manifestações de natureza espiritual se nós examinarmos a casa Júlia desde Júlio César até Domício Nero como falamos veremos uma safra emissa de psicóticos mas também de atormentados espirituais se nós examinarmos a casa dos Habsburgs na Áustria os Bourbons em Navarra em França em Nápoles se nós examinarmos as grandes casas do passado que fizeram um terror a família Borgia veremos sempre a influência os Médices e assim por diante veremos sempre nessas cortes também nessas casas palacianas fenômenos de influência espiritual em que espíritos azucrinariam perturbariam os seres humanos levando-os a estados paroxísticos mas mesmo as pessoas dedicadas ao bem não deixaram de sentir às vezes a presença de seres ignorantes que tentavam atrapalhar a missão grandiosa que eles possuíam Teresa d'Ávila costumava dizer nas suas anotações que muitas vezes Jesus a levava em transe fora do corpo notava o paranormal que era ao inferno termo da Idade Média e ao purgatório e lá ela via diabos demônios e via o que ia acontecer consigo se não cumprisse bem a missão que Jesus havia lhe otorgado havia lhe colocado Lutero em um de seus escritos que também era vítima de situações inquietantes vai dizer que quando tentou traduzir a Bíblia do latim para a língua alemã para ser conhecido vai notar a presença de demônios novamente a palavra demônios que é o termo da Idade Média diabos que tentavam atrapalhar a missão que Jesus havia lhe confiado São João da Cruz que aplicava silícios nas costas e às vezes pedia perdão aos seus colegas de monastério no dia seguinte por causa dos fenômenos de efeito físico os barulhos que aconteciam no seu monastério as presenças perturbadoras que tentavam lhe causar as tentações dos sete pecados capitais a sensualidade o desejo da carne e ele às vezes acordava várias vezes em auge do suor atormentado a semelhança do Fernando de Bulhões o grande Antônio de Pádua que também experimentava fenômenos parecidos dessa ordem veremos portanto transtornos de natureza psiquiátrica mas também transtornos de natureza espiritual e se nós sem queremos nos alongar muito veremos o sacerdote Savonarola no século XV que era vítima atormentado por espíritos nas suas exaltações nas suas crises em que alguns historiadores a dialogar chicaram ele como sendo um fenômeno de histeria ou Edgar Allan Poe que também era sensitivo atormentado também por seres espirituais e outros como Dostoyevsky ecléptico autóloga mas também vítima de seres invisíveis que o atormentavam Friedrich Nietzsche o notável pessimista alemão que embora genial da sua forma de interpretar os enigmas da filosofia com a sua mente privilegiada também era de vez em quando vítima de assédios espirituais porque a obsessão não escolhe condição econômica social não escolhe gênero sexo não escolhe cor de pele não escolhe situação específica ela penetra nas grandes mansões como também assedia agride as grandes favelas as casas miseráveis e assim por diante é portanto ligada ao psiquismo dos seres humanos com os quais sintoniza e vamos encontrar várias manifestações que às vezes na história da psiquiatria passaram apenas como transtorno mental mas que eram também manifestações de natureza espiritual na segunda guerra mundial por exemplo houve um sacerdote que se celebrizou e iluminou a época do holocausto graças a sua notável dedicação ao bem a sua benegação referimos-nos ao sacerdote Duali Duali foi condecorado por vários prêmios talvez a maior personalidade na sua época que ganhou tantos prêmios de paz de condecoração porque ele na linha imaginou quem separava a França de algumas outras regiões da Europa ele muitas vezes diante da guerra salvou centenas de vidas de maneira incansável quando ia até praticamente a linha da batalha e ali diante de soldados feridos ele os carregava e os levava para um local seguro na França em alguns locais subterrâneos onde as pessoas ficavam escondidas para passar a guerra mundial e conseguiam salvar dezenas ou centenas de dezenas de vidas foi condecorado mas apesar disso o padre Duali tinha um transtorno neurótico muito especial tinha um comportamento muito estranho todo dia ele aplicava sonites nas costas dilacerando a epiderme até sangrar até provocar hemorragia porque na sua forma de acreditar ele achava que a segunda guerra mundial era responsabilidade sua ele acreditava que a culpa era sua porque se ele tivesse mais fé e mais dedicação a Jesus a segunda guerra mundial não teria acontecido então os especialistas da psiquiatria dizem embora a igreja considerou isso um indivíduo apostolar um indivíduo dedicado ao bem um indivíduo profundamente voltado para Jesus e para Deus do ponto de vista psiquiátrico embora ele fosse um ais da solidariedade não deixava de ser alguém portador de um transtorno neurótico de um conflito emocional de um transtorno emocional no qual há um conteúdo de consciência e de culpa mas encontramos outras personalidades famosas com distúrbios estranhos por exemplo o compositor húngaro Liszt Franz Liszt esse notável compositor considerado o maior virtuoso do piano do seu tempo esse homem extraordinário que sensibilizou multidões algumas pessoas a semelhança de Paganini consideravam Liszt alguém que te ataca com o diabo tal era a agilidade que ele tinha com as mãos ao tocar o piano diante das plateias assombradas mas também era compositor romântico antes disso no entanto Liszt que era muito religioso dedicado à igreja católica apostólica romana em determinado período da vida se encantou por uma jovem apaixonou-se profundamente e decidiu casar-se com ela mas o pai da jovem negou a mão da filha porque os músicos na época não eram vistos como um bom partido ganhavam mal e naturalmente que eram vistos sempre com atitude de desconfiança o pai querendo proteger os interesses da filha os interesses materiais negou a mão da filha em casamento e Liszt segundo a história entrou em um comportamento estranho se trancou no seu quarto na sua casa e se manteve em escuridão durante muito tempo cerca de oito meses quase não se alimentando se alimentando de maneira parca porque alguns amigos iam visitá-lo ele ficou na atitude de completo mutismo sem se comunicar sem falar em um transtorno emocional de depressão de tal forma que preocupou os colegas o emagrecimento a falta de apetite a falta de prazer a falta de graça nas coisas a anedonia como é o termo psiquiatra falta de prazer e assim por diante a insônia a inquietação a dificuldade na comunicação do diálogo que é muito típico do paciente depressivo Mickey em determinado momento não haviam tratamentos específicos na época em determinado momento ele sentiu o vento que batia de lá fora e em determinado momento um vento acabou arrebentando uma das janelas do seu quarto a janela abriu a luz solar entrou-se ele começou a ser penetrado por aquela luz começou a raciocinar deixou acho interessante deixar a janela aberta lentamente foi melhorando levantando-se nesse ítere ele vai até o seu sacerdote o seu confessor e decide entrar para a religião decide se tornar sacerdote fazer votos inclusive em um convento o seu confessor que era um homem sábio percebe que ele não tinha nenhuma vocação religiosa não tinha nenhum tipo de tendência para aquilo negou o seu pedido recusou a sua porque era uma tentativa de fuga psicológica não era uma vocação verdadeira e a partir daí a humanidade perdeu talvez um mau sacerdote mas ganhou um extraordinário músico um extraordinário compositor e assim Liszt mais tarde traduziria alguns desses sentimentos na sua música maravilhosa seja de uma forma religiosa seja de uma forma romântica emocional ao lado dele Robert Schumann que era atormentado por ideias fixas ideias fixas sintoma de uma mente que tentava predominar a sua mente imaginemos um gênio daquele que tinha uma inteligência privilegiada e lentamente tendo a consciência que estava enlouquecendo a ponto de mais tarde tentar o suicídio atirando-se no Rio Reno sendo salvo pela sua esposa Clara Schumann e pelo seu amigo mais pessoal mais querido Johannes Brahms que mais tarde ambos internaram-no em um hospício na época para salvar-lhe a vida e mais tarde ele compôs uma sinfonia a sinfonia Reno em homenagem ao Rio Reno onde ele tentou o suicídio atirando-se lá Schumann era portador portanto também de um transtorno psicótico com compulsão suicida mas era também vítima de uma interferência espiritual a humanidade conhece Augusto Contes o notável pai do positivismo esse homem extraordinário que tem tantas lições fantásticas que tem escritos até não se abandando no Brasil tem uma expressão positivista ordem e progresso é uma expressão da filosofia de Contes e assim por diante nós temos portanto várias ideias ele que se dizia tão religioso mas adotava a religião do positivismo uma religião que estaria naturalmente acima na sua concepção dos conceitos supersticiosos que ele conhecia ele dizia o seguinte se houver vida após a morte pouco importa se não houver também pouco importa o importante é viver bem aqui se não houver vida depois da morte a gente viveu bem aqui e se houver vida após a morte foi bom ter vivido bem aqui era portanto da sua filosofia dentro do materialismo do ateísmo mas embora ele fosse um gênio na academia na ciência Augusto Conte tinha um transtorno psicótico ou melhor um transtorno mental com marcas psicóticas severas nas aulas que ele dava para a universidade ele que ficou viúvo muito cedo porque a sua esposa Clotilde Neville havia falecido de maneira muito cedo ele muitas vezes ao entrar ele tinha um ritual com seus alunos porque havia uma cadeira reservada na aula para a sua esposa sentar e ele dizia que a sua esposa sentava e pedia para as pessoas fazerem saudação a ela cantavam músicas e algumas ele solicitava que as pessoas elogiassem faziam referências jagulatórias bajulatórias para ela e todo um ritual esquisito estranho e embora ele fosse um gênio da ciência e do positivismo ele tinha transtornos com características e sintomas psicóticos mas também havia ali quadros de natureza espiritual que passam despercebidos ao longo da história quase que sempre ora atravessindo uma superstição demoníaca ora considerada apenas um transtorno de caráter epidêmico e físico orgânico foi a doutrina espírita quem deu o seu aspecto real à causa da obsessão colaborando portanto com a ciência acadêmica para mais um fator que colabora em favor ou melhor em contrair a nossa saúde mental além dos fatores que a ciência acadêmica citados aqui apresentam então a obsessão foi inaugurada de maneira científica e examinada com a coragem de um cientista por Allan Kardec que na obra O Livro dos Médiuns referida conclui em outras palavras ele não coloca dessa forma mas Allan Kardec chega à conclusão que a obsessão é uma psicopatologia de natureza médium e como todos nós somos médiums todos nós somos suscetíveis a sermos obsidiados todos nós somos médiums é o capítulo 14 no item 159 que citamos todo aquele que sente em rural qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium e Kardec continua dizendo é por essa razão que usualmente dizemos que todas as criaturas são médiums em maior ou melhor grau de intensidade no entanto afirma Allan Kardec normalmente nós colocamos ou designamos as pessoas médiums aqueles em quem a faculdade se manifesta de maneira ostensiva é que vale dizer que é uma faculdade a ser em vez de outras habilidades humanas que todos possuímos mas normalmente quando a gente diz que alguém é médium é o médium quem tem trance é o médium ostensivo é esse sentido específico porque no sentido geral todos somos médiums daí eu falo que todos nós com exceção das pessoas que tem afonia ou afasia todas as pessoas que falam podem cantar mas nem todo mundo vai ser cantor profissional graças a Deus então é uma questão de habilidade há pessoas que tem vozes para cantar e outras cantam no chuveiro para não desencarnar uns desencarnados então é uma questão de colocação de habilidade quem é de nós que não pode escrever mas todos nós ou melhor nem todos nós podemos ter habilidade de um escritor como Machado de Assis e assim por diante ou a poesia de um Castro Alves para ser apenas algum então é uma habilidade que todos nós temos mas em maior e menor grau todos nós sentimos num grau qualquer a presença dos espíritos por essa razão todos nós somos suscetíveis à obsessão que é uma influência mediúnica médiums que somos todos nós então é uma patologia de caráter mediúnico até então ignorada que a Ana Carver que chega a dizer que se torna uma epidemia em determinadas épocas dividindo-a em três graus clássicos a obsessão simples a obsessão por faicinação e a obsessão por subjugação no caso da obsessão simples temos um transtorno que poderíamos chamar de um conflito emocional para ilustrar um pouco poderíamos dizer que a obsessão simples é uma interferência espiritual de um ser que nos indaraça que nos causa conflito que nos causa um mal-estar todos nós podemos passar por uma obsessão simples por episódios obsessivos sem sermos obsidiados passarmos por episódios em que uma mente tenta nos atacar nos agredir e nós ficamos de mau humor alteramos oscilamos emocionalmente então sintonizamos saímos da faixa saímos da sintonia essa é uma obsessão simples o espírito tem e com um pouco de perseverança conseguimos superar aquele conflito mas o segundo tipo é uma obsessão por faicinação que é muito mais grave porque há uma espécie de fixação ideológica é uma espécie de ilusão em que o indivíduo não acredita estar doente o problema é isso no caso da mediunidade é que você acha um missionário infalível e que todas as pessoas que chegam até ele para tentar conselhá-lo é considerada inimiga são consideradas essas pessoas inimigas é a supressão total do critério de análise o indivíduo perde a capacidade de analisar de raciocinar de fazer uma autocrítica então esse indivíduo se torna narcisista se torna alguém com complexo de superioridade isento de qualquer crítica acima de qualquer situação então esse indivíduo está em um perigo muito grande porque a entidade espiritual que o assedia é muito mais astuta se traveste às vezes de espíritos venerantes porque isso estimula a vaidade do indivíduo no caso do indivíduo ser médium ele se comunica e se apresenta como um ser espiritual angelical como espírito conhecido um nome um vulto conhecido que passa a ludibriar o médium que passa a enganá-lo e no caso das pessoas comuns a pessoa começa a ter manias começa a ter comportamentos excêntricos esquisitos ou uma prepotência ou uma falsa humildade que são sintomas às vezes de uma faixenação de um autodeslumbramento assessorado por uma entidade faixenadora até tombar no último grau ao qual Kardec chamava de subjulgação no passado era chamado de possessão Kardec preferiu subjulgar dominar sem necessariamente possuir a subjulgação diz Allan Kardec na subjulgação o indivíduo perde a vontade moral e ou a vontade material física nesses casos o indivíduo praticamente perde a sua autonomia e a entidade espiritual que o assedia passa a dominar quase que completamente são nesses casos que o indivíduo é confundido muitas vezes com transtornos psicóticos sem o ser está tornando-se difícil às vezes diferir uma coisa da outra a grande verdade é que na prática às vezes a obsessão começa com o simples começa com o simples e vai se desenvolvendo Kardec dividiu para fins didáticos mas a obsessão começa com a ação mental simples que vai ser agasalhada por nós acolhida por nós que passa para comportamentos exóticos e excêntricos e que mais tarde toma na subjulgação como diz o espírito Manuel Filoni de Miranda o hóspede e o hospedeiro a casa mental que é invadida pelo hóspede que passa a habitar e nós os hospedeiros que abrigamos aquele indivíduo e Filoni de Miranda vai dizer qualquer espaço mental que nós damos é ocupado pela vontade de Stéfano qualquer espaço psíquico que deixamos à margem é dominado por essa entidade que vai submetendo a sua vontade sobre nós essa é a obsessão que vai se desenvolver que começa de maneira simples que nós temos autonomia mas o que a gente faz? a gente acha aquele pensamento engraçadinho e do monólogo passamos a um diálogo inicialmente por exemplo nos relacionamentos então a gente começa a ficar com despeito de alguém nos relacionamentos conjugais por exemplo a gente fala hum, está me traindo aquela ideia que vem que ideia bom é essa? te dá a cabeça aí acaba vai me traindo e a gente que coisa daqui a pouco a gente sabe de um é verdade e aí começa uma comunicação do monólogo passa um diálogo e a gente vai abrir desse espaço e daqui a pouco estamos sendo dirigidos por uma entidade ignorante perturbadora e perversa então é um desenvolvimento em que qualquer ideia fixa pode ser um sintoma de obsessão porque como é uma vontade querendo predominar sobre a nossa é aquela vontade quantos de nós não temos esse conflito? vou fazer isso ou não vou? essa indecisão que ficamos? esse dilema faço ou não faço? algo dentro de nós faz isso e outro lado essa luta essa luta entre o yi e o yang o bem e o mal são portanto sintomas de interferência espiritual que nós devemos analisar na obsessão muito prolongada nós temos aos poucos o encarnado se desvitalizando se desvitalizando cada vez com mais cansaço cada vez com mais desgaste e o desencarnado cada vez vai se humanizando sentindo as sensações físicas as impressões materiais é como se fosse a árvore e uma planta parasitária nessa metáfora extraordinária enquanto a árvore vai morrendo a planta parasitária vai naturalmente se vitalizando da seiva da árvore mas quando a árvore morre a planta parasitária também morre então é uma metáfora especial em que o ser desencarnado passa a viver em graus avançados praticamente a vida física como se tivesse corpo em um vampirismo aliás os teóricos às vezes dividem o tema da obsessão em obsessão por vampirismo ou obsessão por vingança pessoal nós dividimos em termos didáticos porque na prática as duas coisas acontecem ao mesmo tempo por exemplo há um espírito que está dedicado por vingança e atacado e agredido alguém aqui eu magoei no passado esse espírito vai tentar de tudo que é estratégia acessar a minha casa mental como é que ele faz isso? às vezes estudando os meus vícios aquele vício específico que eu tenho e que eu estou naturalmente tentando controlar ou está controlado ele começa a estimular aquela área para abrir espaço porque quando eu começo a ceder aquele vício ele começa a dominar mais a minha casa mental a gente vai falar a obsessão por vampirismo aquele que afinha a nós então o hábito de beber bebidas alcoólicas de fumar o hábito das drogas da sexolatria da gur é assim por diante que nós dividimos eternidade é claro que há os obsessores que se afinizam conosco apenas pelas nossas preferências de comportamento o nosso hábito agora atrai mas às vezes acontecem as duas coisas juntas aquele que quer nos prejudicar consegue um acesso mental em nosso psiquismo através dos vícios que estimulam através das sensações que causam as nossas inquietações então Allan Kardec vai dizer com muita sabedoria que a causa da obsessão está nas imperfeições morais do paciente do encarnado a obsessão não é causa é efeito a causa está em nós o fenômeno de Miranda chama de tomada nós temos as tomadas psíquicas e eles têm os plugues que se acoplam nas tomadas à medida que nós superamos os nossos vícios trabalhamos pela nossa renovação moral não há obsessão nenhum que consiga alterar o meu comportamento afetar a minha vida eu já falei aqui na casa e falo novamente as pessoas ficam com medo de magia negra de trabalho isso e aquilo quem quiser fazer o trabalho contra mim pode fazer se quiser que eu coma a comida do trabalho eu como se quiser um pedaço de roupa porque disse que se der um pedaço de roupa é tiro e queda eu dou isso não vai alterar o meu comportamento a minha vida carece de lógica isso agora se eu sou sensualista depravado egoísta venal sem ninguém fazer trabalho eu mesmo atraio os trabalhadores porque é uma questão de afinidade do contrário o universo é um caos onde a sabedoria divina o bem se sobrepõe a qualquer mal porque o mal é uma forma de ignorância então o indivíduo que está no bem na ação do bem o apóstolo Paulo chamava de couraça da caridade aquele que está na couraça da caridade está em dengue as investiduras as agressões pode até ser às vezes afetado porque estamos na terra e ainda espíritos não totalmente perfeitos podemos até sofrer situações embarações e ataques mas não necessariamente sermos obsidiados a obsessão diz Allan Kardec é um certo domínio de uma entidade sobre um ser humano sobre um ser encarnado nós podemos sofrer assédio sem ser obsidiado a obsessão é um domínio o indivíduo se deixou dominar por uma mente desencarnada porque sofrer ataques quase que todos nós a única exceção foi Jesus porque era o espírito puro como era perfeito o perfeito como diz Allan Kardec na sua lógica de aço em Agênesis o perfeito não precisa ser tentado provar porque a tentação só existe em nós por conta de uma imperfeição eu tenho imperfeição naquela área então sou tentado naquele comportamento eu sou provado naquela área como era o espírito sumamente perfeito ele não foi tentado em momento nenhum ele não passou por tentações ou comprovações porque estava acima o que é que os espíritos ignorantes e atrevidos aqui pra nós preços sócios faziam tentavam acessar a mente daqueles que estavam em volta de Jesus para tentar perturbar obstaculizar a sua marcha e ele compreendia ele sabia e assim tentava invectivar contra daí a obsessão tem a ver com as imperfeições do indivíduo Allan Kardec vai dizer que primeiro a oração se nos sentimos envolvidos em sintomas de obsessão quem é que não pode orar? dialogar não é encher Deus de elogios humanos porque acha que vai agradar a Deus com isso encher Deus de bajulação não é isso é dialogar é pedir ajuda conversar com o anjo da guarda recomendou espiritual diz Allan Kardec todos nós podemos fazê-lo com o sentimento não é necessariamente com as palavras que vestimos o pensamento porque às vezes não é falar como diz Jesus entra no vosso quarto em segredo e em segredo ora ao Pai conversar com Deus então exercitar o hábito da prece que ele tem um poder muito maior do que nós imaginamos nós não temos ideia do poder da oração normalmente que nos consideramos a oração colocamos a oração como de secundária importância mas a oração tem um efeito espetacular que poderia ser utilizada de maneira melhor o problema é que nós não temos hábitos de orar oramos de medo quando a coisa já não tem mais jeito quase quando a desgraça já está instalada então a gente tenta orar então o que deveríamos fazer o hábito da oração para ter vida interior para cultivar vida interior então esse é o hábito da reflexão o segundo item diz Allan Kardec a paciência ele vai dizer que os espíritos obsessores podem ter tudo que é tipo de vício ou de característica mas não são pacientes se irritam com facilidade explodem quando eles não conseguem o propósito até abandonar o encarnado e ir na direção de outro que dá guarida às suas sensações ou seus vícios então o indivíduo que permanece obstinado do bem naturalmente vai lentamente romper essa conexão com entidades que porventura esteve assediando evitar diagnosticar as pessoas de obsidiadas pelo menos sabemos há naturalmente na prática às vezes misturas daí porque hoje os médicos têm se colocado dizendo que há síndromes tão complexas que têm confundido os próprios profissionais da medicina os nobres facultativos porque síndromes complexas de natureza pseudo-orgânica ou parte orgânica e parte psíquica espiritual daí tem confundido tanto por causa da ausência de hábitos religiosos de hábitos morais o que fazer a oração a paciência mas principalmente a mudança de atitude perante a vida a renovação de comportamento para melhor onde naturalmente sairemos da faixa da obsessão como o caso de uma psicoterapia de natureza espiritual como essa onde lemos um livro ou ouvimos alguma coisa positiva estamos sintonizando em uma outra faixa sintonizando no bem saindo da faixa da perturbação da agressividade saindo da faixa da indolência da situação embaraçosa e alguém me diz ah, mas quando eu vou assistir palestra eu durmo que é uma beleza porque o obsessor me pega assista de pé porque quando eu me caio chama a corda e volta ah, mas eu pego um livro para ler e começo a ler e também o obsessor me toma e eu adormeço leia de pé leia a ponta bananeira leia a panela e vai sintonizar vai quebrar esse hábito porque as mentes viciadas não querem essas que nós aprendamos e também a nossa preguiça mental o nosso desinteresse inconsciente porque se pegasse para contar eu nunca vi menina adormezida contando dinheiro escrevendo o gato para a namorada para a namorada aí você tinha um determinado assunto de violência de sexo solícito a pessoa fica acesa com os olhos brindendo a descarga de adrenalina mas pegue uma obra adormezida também tem um pouco de desinteresse em nosso inconsciente Allan Kardec nas últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo na parte de preces ele coloca uma nota dizendo assim a obsessão muito prolongada pode gerar loucura ele usa o termo da época loucura porque é uma espécie de energia deletérida no sistema nervoso invadir no sistema nervoso durante anos a ponto de desarticular o centro dos nervosos razão pela qual diz Allan Kardec em casos desta natureza nós recomendamos tratamento médico e tratamento magnético ele usa essas expressões o que é que quer dizer com isso? nós vamos fazer as duas propostas porque o obsidiado também tem desgaste físico desgaste na matéria e a matéria desgastada precisa de tratamento desgaste psíquico cerebral a ponto de determinadas obsessões gerar loucura e Kardec vai dizer uma frase que fica famosa há loucura que é apenas loucura porque o sistema nervoso adoece porque há transtornos que são de natureza apenas orgânica ou psíquica mas há um monte ou um cento número de loucuras que não são loucuras sendo um grande número delas apenas fenômenos essencialmente obsessivos mas que com o tempo pode gerar também alterações na área do cérebro alterações na área das glândulas endócrinas alterações na área da secreção da Bíris conforme uma bela mensagem de Filomeno de Miranda no livro Cementeira da Fraternidade Psicografia de Valdo Franco onde ele coloca uma nota de Valda Bé dizendo o pensamento vitalizado de uma maneira agressiva e perturbadora graças ao insuflar e ao injetar dessas irradiações da entidade desencarnada vai gerando a partir do centro coronário um derramamento de vibrações que vai ser disseminado pelos mitocôndrias do citoplasma celular para mais tarde sobrecarregar o pâncreas o fígado para o descarregar de Bíris razão pela qual embora os médicos desconsiderem a utilidade dos colagoros os coleréticos as plantas dessa ordem que ajudam no processo digestivo e na eliminação a semelhança do azeite de oliva e outros nós os espíritos ainda recomendamos práticas dessa natureza para auxiliar na secreção no derramamento excessivo de Bíris no processo digestivo que as vezes tem origens causas também de natureza espiritual que seriam também manifestações de obsessão física como separar um transtorno psíquico de um transtorno obsessivo na prática é muito difícil as vezes se confundem porquanto eu posso ter um transtorno psíquico que graças ao meu transtorno que eu também vitalizo abre espaço à invasão ao sério espiritual então o transtorno psíquico gerou o assédio espiritual mas pode acontecer o contrário a obsessão se instalou e essa obsessão gerou conflitos e aflições emocionais então é muito difícil na prática saber quando um começa e o outro termina daí porque nós devemos fazer trabalhos em conjuntos trabalhos em equipe porque o espiritismo não anula a ciência e a ciência não anula o espiritismo na verdade é uma proposta holística de continuidade etc e assim por diante mas que precisa portanto dessa sutileza em casos gerais nós podemos dizer que é um paciente que está visivelmente obsidiado que tem traços ou lastros predominantemente obsessivos é um paciente irritante há uma diferença entre o depressivo que fica no seu canto que fica isolado que muitas vezes não quer interagir que quase sempre mesmo que haja também a diferença espiritual a predominância é de um conflito do encarnado do ser encarnado mas aquele paciente depressivo que irrita toda a família que causa desconforto em todo mundo que é intolerante ou intolerante é intragável porque é irritante causa perturbação e provocação esse paciente quase sempre é um obsidiado também é alguém que também tem tintas de obsessão porque essa é a técnica do obsessor irritar todo mundo para que todo mundo abonore ele deixe ele a sós para que alguém agrida ele nos casos de transtorno afetivo bipolar é muito comum também a incidência de fenômeno obsessivo em todas as situações no entanto a causa está no ser no espírito encarnado a depressão por exemplo a semelhança do transtorno bipolar tem a ver com a consciência de culpa do indivíduo que em reencarnações anteriores transgrediu a lei agrediu o patrimônio da vida e ao retornar na matéria traz no seu inconsciente a culpa guardada e essa culpa se manifesta em timidez em ansiedade em inquietação em complexo de inferioridade em exaltação emocional em euforia e em alguns casos mais graves a depender dos gravanes que foram cometidos dos crimes e dos equívocos que foram perpetrados em surtos psicóticos em alucinações que não são todas elas fenômenos mediúnicos muitas alucinações do transtorno bipolar são alucinações mesmo delírios alterações da senso ou percepção que causam perturbações muito sérias daí meus amigos tratar os dois casos tratar a parte espiritual através do tratamento magnético o que é isso? os passes a irradiação pelos passes e ao lado disso também o tratamento médico para que tenhamos uma harmonia uma saúde a saúde que está no evangelho recomendada por Jesus o amor ao próximo vai e não torna-lhes a pecar quantas vezes ele perturbou pessoas que aparentemente tinham problemas de saúde física mas eram obsidiados a mulher corcunda que estava corcunda por uma obsessão física durante 38 anos e assim por diante pessoas que estavam em parestesias em paralisia que eram por manifestações de natureza natureza espiritual que ele naturalmente conseguia ver divisar o indivíduo lunático cujo pai o leva que era aparentemente um ecléptico a ponto de babar sangue diz o evangelho de Mateus mas que não era um ecléptico convencional era obsidiado com um fenômeno aparentemente de epilepsia era um fenômeno ecléptiforme e assim por diante que ele conseguia penetrar através das teias além da vida física para perceber que eram quadros de obsessão até hoje na psiquiatria há quadros de pacientes esquizofrênicos que são considerados irrecuperáveis com todo o avanço da psiquiatria dos antipsicóticos dos babidúricos dos anticonvulsivantes dos estabilizadores de humor de todo o arsenal que nós temos para naturalmente ter uma vida de qualidade de vida para o paciente esquizofrênico que muitas vezes reage bem aos remédios mas há determinada categoria de paciente que pode tomar um antipsicótico o aloperidol e assim por diante o ácido valprônico a quetiapino o seroquel e assim por diante só para acertar alguns dessas qualidades de medicamento e não reage em nenhum desses diminuindo alterando sintomas melhorando o seu quadro casos que ainda intriga a maioria dos psiquiatras porque não são casos de esquizofrenia aparentemente são de esquizofrenia mas são obsidiados essencialmente obsidiados dominados por seres perversos para concluir e passarmos as imperações lembro-me do Dr. Bezerra de Menezes na Federação Espírita Brasileira a sede do Rio de Janeiro na época no grupo espírita de Ismael ele que tinha um filho que era diagnosticado pela medicina como esquizofrênico mas não era esquizofrênico convencional não conseguia reagir a tratamentos convencionais crucificando a mãe de angústia a esposa de Dr. Bezerra quantas vezes a sua mulher chorava dizendo pede a Jesus por nosso filho e ele desconfiava que poderia ter um fator espiritual ali envolvido e um dia no grupo espírita de Ismael com o médium Frederico Júnior o maior médium do Brasil na época o médium angúlico que inclusive recebeu mensagem de Allan Kardec à comunidade brasileira Dr. Bezerra vê o médium está alterado em consciência manifestar uma presença de uma entidade espiritual muito vingativa e agressiva dizendo eu não tenho forças para libertá-lo para perdoá-lo você não sabe quem foi ele 18 séculos se passaram e ainda guardo marcas da tragédia de que fui vítima nas mãos e milagroses daquele a quem você chama de filho e Bezerra com lágrima nos olhos esperava por tantos anos aquele encontro espiritual que não se dava ele intuía que havia alguma coisa espiritual mas depois de 30 anos o filho totalmente evitável e alucinado ele estava diante de um fenômeno médium único daquela entidade tulanesca e ele então disse assim eu não lhe peço para abandoná-lo não lhe peço para abandoná-lo mas eu lhe peço para evitar a agressão para impedir que você continue agredindo e assediando para que não surges as vossas mãos de sangue de uma vítima vítima qual nada doutor Bezerra ele é um miserável tu não sabes o que pede ele vai padecer ainda muito quando chegar aqui eu o pegarei e doutor Bezerra disse eu compreendo não posso concordar contigo a vibração lhe doutor Bezerra o amor que o espírito sente não posso concordar contigo mas compreendo meu filho compreendo a tua dor ele é o filho que Deus me deu mas você é meu filho espiritual pelo coração eu compreendo e com a sua dor eu só posso amar você compreendo respeito e te amo mas eu tenho que pedir a alguém que tanto amo que é você para que eu considere pelo menos o sofrimento da mãe dele que periodicamente passa noites insônias com o filho alucinado dentro de casa crucificado na marmura você teve mãe na terra e deve compreender a dor de uma mãe que padece durante 30 anos sem dormir direito pelo filho alucinado e angustiado eu amo você e por isso peço-te peço-te para pelo menos refletir a respeito para pelo menos não continuar a trama da vingança doutor Bezerra pare com isso as vossas palavras me perturbam eu também amo o senhor porque o senhor é um santo mas é com ele que eu não posso o problema mesmo é com ele deixa ele continuar com ele não me peças mais isso pois eu te peço eu só posso pedir a ti recorde-se de Jesus cuja mãe também sofreu o filho sendo crucificado por aqueles que o retinam na cruz o meu filho está retindo numa cruz que é mantido por você liberte-o liberte-o você não sabe o que você pede se eu libertá-lo agora ele morre porque eu sou a planta parasita e a planta vai morrer também uma árvore que vai ser destruída eu me alimento da sua energia animal e me vitalizo com ela e ele se alimenta da minha energia espiritual porque os nossos espíritos estão os nossos perespíritos estão em simbiose se eu libertá-lo ele não vai resistir vai desencarnar e doutor Bezerra diz que seja feita a vontade de Deus mas que não seja você o assassino se ele se libertar porque a prova dele chegou ao fim e Deus vai recebê-lo nos seus braços você vai ter um choque por conta de estar impregnado com a energia do mundo material vai remorrer vai ter uma remorte vai ter um momento novamente e ele também desencarnará que saia como você disse mas que não seja você que vai levá-lo a total destruição e ele começa a chorar e diz então encerre a reunião agora faça uma pressa e encerre agora pegue a condução se quiser ele se vê o teu filho vivo vivo fisicamente e se despede doutor Bezerra ansioso depois da reunião pede licença vai, desce pega o bonte e quando chega às portas de casa a sua mulher está chorando chegou tarde a dor nosso filho abriu os braços abriu os olhos olhou parecia recuperar a ocidez e começou a dizer minha mãe cadê o pai onde está o pai quero falar com ele e depois parou nosso anjo voou paralisou voltou à pátria e doutor Bezerra começa a chorar então a desobsessão e um processo difícil de libertação que se prolongava mas há outros casos de desobsessão que as casas espíritas inclusive colaboram para operar a cura a renovação em que o divino se sente muito bem e se renova para a verdadeira vida a vida que é de natureza espiritual então são essas nossas palavras as nossas considerações e agora estamos às ordens para perguntas e aí a renovação